Que toró, Tiago! Onde, onde, Renato? Uai, teve vários pontos de Minas, mas lá em casa não choveu de novo. Lá em casa choveu nada, Renato. É, na minha também choveu um pouquinho. É. Mas em contagem foi um toró, viu? Que contagem, cara, e o mundo d'água. Lorena Duarte é quem mostra pra gente. Fala aí, Lotena. Olha. O temporal durou cerca de 30 minutos. Tá ventando, a chuva tá de lado. Do alto do prédio, o morador registrou a avenida Carmelita do Urumon Diniz, na Chácara, Califórnia, Alagada. Segundo o Corpo de Bombeiros, durante o temporal houve 46 chamados. A Prefeitura informou que a Defesa Civil também recebeu várias chamadas. E equipes acompanham as ocorrências. Entre as principais estão queda de árvores, destelhamento de casas. A chuvarada atingiu ainda uma escola municipal. As aulas não foram suspensas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, contagem está entre as cidades mineiras com alerta para chuvas com ventos fortes. Hoje é...